Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver muita floração e adubação orgânica para todas as suas plantas. Então, preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo o passo a passo, principalmente se você não está conseguindo obter este resultado, essa floração exuberante e essas folhas verdes aqui maravilhosas. Mas antes, já esmaga no like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo, caiu aqui no canal de paraquedas, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então, bora para o vídeo! Então, vamos lá, meu querido amigo, minha querida amiga. A dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para vocês que estão começando no ramo das plantas e não estão conseguindo, estão tendo dificuldades para fazer esse resultado aqui. E olha aqui, essa floração exuberante, as suas plantas estão amarelando, não estão ficando com essas folhas verdes, essas cores vivas. Tem anos aí que sua planta não solta nenhum botão floral, você já utilizou tudo que é tipo de adubo, porém você não está conseguindo fazer a floração das suas plantas. Você comprou uma planta lá na floricultura, chegou em casa, ela perdeu as folhas, perdeu as flores, não solta nenhum botão floral, fica amarelando as folhas, as folhas estão ficando sempre queimadas e você não sabe mais o que fazer, você está fazendo tudo certo, porém a sua planta não quer florir. Não se preocupe, fique até o final deste vídeo porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai fazer a floração de todas as suas plantas e de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito fácil. Se você utilizar o produto certo nas suas plantas, eu tenho certeza que ela vai começar a floreir. Então vamos para a adubação que é o que interessa. Hoje o que nós vamos utilizar para fazer a floração e ativar o crescimento das nossas plantas é isto daqui, este pó mágico, isto mesmo, isto daqui, ele é um pó mágico. Isso chama-se farinha de osso, isso mesmo, farinha de osso. Você encontra em qualquer loja que vem da planta. Então você vai lá na loja de planta, vai lá na parte de adubos e fala que você quer farinha de osso. Ela vem com este pó aqui, rico em cálcio, nitrogênio, fósforo, magnésio. Ela tem todos os nutrientes para fazer a floração e ativar o crescimento de todas as suas plantas de uma maneira muito rápida. E como que a gente vai fazer? Como que a gente utiliza este produto aqui, Josias? É muito simples. Bom, então você vai precisar aí de um litro de água. Você já traz aí a farinha de osso e você vai colocar duas colheres de sopa da farinha de osso aqui na água. Depois que você fez isso, agora você vai mexer muito bem. A farinha de osso, como eu falei, ela é rica em cálcio, nitrogênio, fósforo, magnésio. Ela tem todos os nutrientes para fazer a floração e ativar o crescimento de todas as suas plantas e de todas as suas frutíferas de uma maneira muito rápida. Bom, então depois que você mexeu muito bem, agora você vai aplicar em todas as suas plantas, inclusive frutíferas. Utilize naquelas plantas que não querem crescer, não querem florir, porém utilize naquelas plantas que também já estão floridas, justamente para a floração permanecer por muito mais tempo. Então é o adubo que serve para plantas que já têm flores e plantas que ainda não têm flores que estão com dificuldade para fazer a floração e ativar o crescimento. Essa adubação orgânica você pode utilizar uma vez a cada 30 dias. E eu tenho certeza que em muito pouco tempo você também vai começar a obter este resultado. Novos brotos nas suas plantas vão começar a sair e vai ser floração assim, olha, em caixos. As suas plantas vão encher de folhas e de flores novas, tá? E quando acabar uma carga de flores, logo vai vir uma nova carga. Então a sua planta vai estar sempre florida. Gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. E já corre para fazer essa adubação orgânica para suas plantas com farinha de osso, que eu tenho certeza que todas as suas plantas vão voltar a floreir e ficar lindas assim como essas minhas plantas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!